Opa, e aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Gauss com mais um vídeo no canal sobre Magic Duelz Agora vem a segunda parte da campanha da Liliana Vezbo, ok? Bora lá! Então como eu falei, eu tô fazendo o jogo assim direto, sem ter jogado antes Então é surpresa saber o tipo de baralho que a gente vai enfrentar E já avisando que se caso a voz começar a falhar é porque eu pego e gravo 5 vídeos da campanha Do Planeswalker por vez, então por favor, não achem ruim, ok? Bora lá começar a partida, agora a Liliana já tá com outro formato, né? Já tá parecendo ter mais poder E aí como eu disse é um deck zumbi, com algumas habilidades muito legais Vou ter a mão, agora vamos ver como é o nível desse adversário Eu achava que era um baralho de descarte, mas é um baralho de zumbi, né? Até mesmo quando você tem aquela, que ela se transforma de criatura pra Planeswalker Na carta que tem aqui na edição Origins, né? Ela, quando se transforma em Planeswalker, ela põe uma ficha de zumbi, né? 2-2 Então tem tudo a ver Aqui também, quando ela vira Planeswalker A primeira habilidade, você põe dois marcadores de lealdade nela Ela faz cada oponente descartar uma carta Cada jogador descartar uma carta Mas a última habilidade dela Que é menos 8 Que você ganha um emblema De toda criatura que morrer Ela volta na fase final do turno Pra você Virada, mano Aquilo lá é muito bom, mano Tem uns esqueminhas que você faz pra ficar sacrificando criatura pra dar marcador É um apelo Formidável Enfrentar um deck verde Fazia tempo que eu não enfrentava um deck verde Se o deck dele for baseado só em criatura, tá tranquilo Atropelar Mórbido Ah tá, se uma criatura tiver morrida Ele entra com o marcador mais um, mais um Não é isso? É isso aí Como nada morreu O bicho vai entrar 3-3 atropelar Mana Carne e sal Vou usar isso Mata aqui Mata a Uzma Vire uma criatura Ah tá Escolhi a criatura que você vai sacrificar o gatinho, né Ele vai descartar uma carta aleatória ali Outro javali daquele Então com uma mágica só matei 2 Eu perdi uma criatura, mas ele perdeu 2 javalis 3-3 Será que o barulho dele é criatura bruta só? Um lobo 2-2 Paga 3 Ele recebe mais 2, mais 2 até o final do turno Ele recebe uma vez a cada turno Tá, uma vez por turno ele pode se transformar a criatura 4-4 Interessante Pagando 3 manas, dá mais 2, mais 2 E um servo 2 manas 2 manas e 2-2 Paga uma floresta Sacrifique Procure um card de terreno básico Do seu grimório Coloque no campo de batalha Virado Depois embaralha o deck Ah, tá Fazer só pra buscar Além de matar o bicho dele Buscar o gato Bato só com o corvo Deixo outro zumbi pra defender Já que a criatura dele não aumenta ataque Nem nada disso Então tá tranquilo Defesa tá garantida Ah, tá Essa é a bloca voadora E tem alcance Oh Saco, viu Tô achando que eu me equivoquei Em ter Matado outro bicho que inflava, viu Tô pagando pra ver Pra ver se não tem uma mágica de resposta Crescimento Tem Filho da puta Meu zumbi Matou meu morto vivo Ele faz uma criatura lutar com a outra, né Matou meu corvo Caramba, nessas horas o morto vingativo faz falta Eu já tinha causado mais dano nele Tá começando a ficar chato isso aí, hein Agora o gato perdeu a utilidade Eu só comprando terreno Ai, ai, ai Parece que essa partida vai demorar um pouco mais do que eu esperava Outro javali Vamos ver o que eu vou comprar aqui Pra ver o que vai ser útil Outro gato Legal, ele não tem carta na mão Na puta Pelo menos matando dois gatos Eu consigo matar pelo menos algum bicho dele Ah tá, já sei o que eu vou fazer Já que isso aqui é uma instantânea Eu posso usar Agora Vou sacar aqui com um gato Vou fazer ele descartar a carta que ele comprou É um terreno, que bosta É, mas pelo menos eu comprei duas cartas úteis Que ótimo, cara Comprei duas cartas úteis Mais uma carta útil Excelente Morto vingativo E o goblinzinho aqui Esse goblinzinho vai ser útil Com certeza vai ser útil Ele tem a funçãozinha dele Dá pra eu matar aí Qualquer bicho dele agora Agora ele empatou comigo em terreno Ah, eu tô na frente com o terreno Uma hora vai ter que vir alguma coisa útil Pra um dos dois, né O jogo ficou travado Falando nisso, veio Pra ele um vorm 4-4 Vorm, isso aqui É um vorm 4-4 Com mórbido E atropelar O legal é que ele não ataca E não ataca E o jogo fica travado O que salvou ele Foi ter matado o meu corvo E ter uma criatura com alcance Se não ele já tinha morrido Talvez Outro cervo lá Que ele sacrifica Pra buscar terreno Então é uma coisa Que nenhum dos dois Estão precisando Ele não ataca Eu vou puxar o corvo Já põe na mesa Quando vier alguma coisa Pra matar esse bicho de alcance Quem vai usar esse bicho Pra com certeza Só pra se defender Hum... É um dia ... ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto